Música Castro Alves foi um poeta brasileiro representante da terceira geração romântica no Brasil. O poeta dos escravos expressava em suas poesias os graves problemas sociais de seu tempo. É dono da sétima cadeira da Academia Brasileira de Letras. Música Antônio Federico de Castro Alves nasceu em Vila de Curraluz, hoje cidade de Castro Alves, Bahia, em 14 de março de 1847. Era filho de Antônio José Alves, médico e também professor de Clélia Brasileira da Silva Castro. Em 1854, sua família mudou-se para Salvador, pois seu pai foi convidado para lecionar na faculdade de medicina. Em 1858, ingressou-se no ginásio Baiano, onde foi colega de Rui Barbosa. Demonstrou vocação apaixonada e precoce pela poesia. Em 1859, perdeu sua mãe. No dia 9 de setembro de 1860, ele recitou sua primeira poesia. Ele morreu em 6 de julho de 1871, aos 24 anos de idade, em Salvador, Bahia. Música Música Música